Então pessoal, dando continuidade aos trabalhos aí, eu vou tirar as bobinas para limpar, porque as bobinas estão muito sujas, eu não me xinhei elas desde que eu peguei a moto. E aí, pelo que eu estou vendo, para tirar as bobinas, eu vou precisar soltar esse parafuso aqui do filtro de ar, da caixa do filtro de ar, porque ele fica apoiado, o suporte dele é no suporte das bobinas, né? E aí, depois de tirar esse parafuso, soltar um outro parafuso do outro lado. Aqui vocês podem perceber, né? Eu já aproveitei para já passar um pano com álcool, já está bem mais limpo do que o outro lado, né? Porque estava tudo assim, nesse jeito aqui, com essa sujeira aqui, que eu vou tentar tirar com o pincel. Aí aqui eu vou tirar esse parafuso 10, e eu acho que vai cair a bobina. É, beleza, caiu mesmo. Aí agora eu tenho acesso livre para limpar isso aqui tudo. Eu vou provavelmente desconectar os conectores e fazer a limpeza. Primeiro eu acho que eu vou desconectar os dois cilindros, porque eu vou tirar esse conjunto todo daqui para dar uma olhada para ver como é que ele está. Primeiramente eu vou tirar esse cilindro de trás aqui. Aqui tem uma presilhazinha. Vamos tirar o cabo daqui. Beleza, foi seu ave. Aí agora aqui eu vou ter que memorizar por onde que o cabo está passando, né? O cabo está passando por trás de todos esses cabos aqui. Então quando eu jogar isso aqui para poder botar de volta no lugar... Eu sei exatamente por onde passar. E aí o da frente eu vou ver o outro lado. Bom, aqui desse lado, só puxar aqui. E aqui o cabo está passando... Vê se dá para mostrar ali. O cabo está passando ali atrás, né? Está bem sujo, olha. O cabo ali, olha. Eu acho que não tem problema nenhum de eu só puxar esse conjunto para fora, que é agora que vai sair tudo. Vamos para o outro lado? Então agora a gente vai fazer a remoção aqui do conjunto da bobina. Vamos só ver aqui onde tem conexões elétricas aqui. Isso aqui tem cores diferentes. Eu vou até gravar aqui com a câmera para na hora que eu montar de novo. Eu não sei se tem polaridade, mas as cores são diferentes. O que estava aqui era o laranja, o que estava no outro lado era o vermelho. Eu vou limpar isso aqui tudo, mas é bom saber como é que estava antes. O outro lado é a mesma coisa. O vermelho está pelo lado de dentro. Olha lá, o vermelho está para o lado de dentro. E o lado... Eu já pulava de fora. Ou o marrom, sei lá. Aí eu vou tirar esses dois conectores aí agora. Isso aqui já está tudo solto. Meu Deus, parece que um bicho estava morando aqui. Então, galera, está aqui a bobina. Como eu já tinha soltado o traseiro, saiu. E agora eu vou soltar aqui o dianteiro. Aí está fora aí as bobinas de ignição. Vocês podem ver aí que tem muita coisa para limpar. E é mofo e muita sujeira. Beleza? Vamos limpar isso aqui. Galera, eu não estava brincando quando eu disse que tinha um bicho morando ali, não. Olha aquilo ali. Não sei se já nasceu, mas é uma larvinha. Olha lá, uma pulpa. Aqui. Olha isso. Vou ter que pegar e limpar toda essa área aí. Olha os conectores que estão horríveis. E aí, com esse acesso que eu acabei de liberar aqui, eu vou soltar as duas tampas do cabeçote, que eu não tinha soltado as da frente, né? As de trás eu tinha dado uma limpada. As da frente eu não tinha tirado da moto desde que eu peguei ela. Então eu vou tirar essa caixinha daqui. Vou tirar as tampas para a gente poder fazer uma limpeza aí. Então, galera, está aqui as bobinas, né? As duas bobinas. Uma eu dei uma limpadinha com álcool, a outra eu nem toquei nela. Vocês podem ver que o estado está maravilhoso. Então agora eu vou terminar de fazer a limpeza com álcool nas duas, né? E depois disso passarmos para limpar contatos nos contatos. E aí, eu vou fazer a limpeza com álcool nas duas, né? E aí, eu vou fazer a limpeza com álcool nas duas, né? E aí, eu vou fazer a limpeza com álcool nas duas, né? Vamos lá. Então, galera, depois de dar uma limpada com álcool, o melhor que eu podia, sem tirar as bobinas do lugar, tem alguns lugares ainda que são difíceis de alcançar, aí agora eu vou desmontar isso aqui, os cabos já estão limpos, e eu vou desmontar para limpar as bobinas fora do lugar. Para soltar as bobinas do suporte, são quatro parafusos 8mm, dois para uma bobina e dois para a outra bobina. Eu já soltei aqui, agora só vou tirar do lugar. Então, galera, depois de soltar os quatro parafusos, a gente tem um suporte, um suportezinho lateral, uma das bobinas, a do cilindro traseiro, que tem o cabo maior, um outro suportezinho e a bobina do cabo dianteiro. Aí agora posso limpar ela melhor, que agora elas estão fora do lugar, posso terminar de fazer a limpeza no suporte e nas bobinas para poder montar de volta. Então, galera, aqui o resultado final da limpeza das peças, olha. Abraçadeira, ah, o suportezinho, o outro suporte da segunda bobina, né, e as duas bobinas estão aqui, estão limpas, né, e agora é só montar de volta para botar no lugar, já dei uma lixadinha nos terminais, beleza? Então, galera, está aqui o resultado final, né, as bobinas e o suporte todos limpos, né, passei um limpa-contatos e uma lixadinha nos contatos, e álcool basicamente para limpar as palhetas, porque era tipo um mofo, né, então melhor do que passar alguma outra coisa. Aí agora está tudo pronto para voltar para o lugar aqui as bobinas.